Um homem de 48 anos foi assassinado a facadas em Arapiraca, falamos sobre esse caso agora há pouco. Ele estaria deitado em uma rede quando foi atacado. O suspeito do crime é o enteado da vítima. Vamos ao vivo voltar com Bruno Protasso, direto da nossa redação, trazer os detalhes. É mais um crime cercado por mistérios, é isso, Bruno Protasso? É, Tiago, a situação aconteceu no bairro Itapuã, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O nome da vítima é Valdir Pereira da Silva, ele tinha 48 anos e segundo o que foi apurado no local pela polícia, ele estaria bebendo e iniciou uma discussão quando logo em seguida foi assassinado. Esta rede que ele estava deitado fica em frente à residência onde ele morava. Segundo informações apuradas pelo portal Jáé Notícia, o Valdir estava discutindo com a companheira, quando depois foi assassinado pelo próprio enteado com golpes de faca, golpes que foram na cabeça. O SAMU foi acionado para o local, mas ele morreu no próprio local do crime, mesmo com a chegada do socorro não foi possível salvá-lo e agora a polícia civil deve investigar o caso e procurar também o suspeito do crime porque, segundo a polícia, ele fugiu do local. Ainda não há maiores informações, o nome dele não foi revelado, nem a idade também. E agora, após o trabalho do Instituto de Criminalística, do IML, a polícia civil também deve investigar, buscar mais detalhes sobre este crime que aconteceu em Arapiraca ontem à noite. Pois é, mais um caso envolvendo assassinato, homicídio, né? Falamos agora há pouco da morte de um professor que foi encontrado em casa, né? De forma misteriosa e agora mais um caso também de um homicídio bárbaro, que a polícia vai ter trabalho para se desdobrar, para fazer a investigação. Certamente vamos ter também aí a consequência e os desdobramentos de todos esses dois casos nos próximos dias. Obrigado, Bruno Protássio, ao vivo, direto da redação da TV Pajussara.